Disciplina. A volta às aulas da rede pública estadual vai exigir muita disciplina, tanto de estudantes, professores e gestores do sistema. Manter as estruturas funcionando, com torneiras e sabão à disposição de todos, distribuição de máscaras, medição constante da temperatura, desenvolvimento de aplicativo de controle da saúde para todos os envolvidos, sistemas de aula online para os que ficarem em casa. Não será um esforço pequeno. O governo diz que está pronto, os professores contestam, apostam que vai dar errado e no meio deles tem os alunos e os pais loucos para o retorno às atividades. Se vai dar certo ou não, saberemos nos próximos meses. Boa noite.